Tente não rir, até o final Olha pra você ver o que que eu vou fazer, ó, pronto Eita lasqueira, caiu, eu vou cascar fora, eu vou embora O que vocês vão me deixar aqui sozinho? Foi embora lá, ó Ai, eu não tô acreditando o que que aconteceu aqui Foi você que fez isso? Eita lasqueira, eu me dei bem, né? Ai, viu? E morreu Vamos, tesouro, não se junte com essa jantar Mas, mãe, que mãe, que nada, já falei pra você, não vou chegar com aquele bichate, pô E foi, vocês tão olhando o que? Tá olhando o que?